Mas agora vamos continuar a segunda parte do nosso desfile, mas antes eu vou revelar o nome, os nomes das pessoas que foram espertas, correram, pegaram o telefone e ligaram pra mim um nome, sobrenome e me disseram também a cidade de qual, da onde, eles falam. A primeira pessoa que ligou foi a Daniela Garcia de Presidente Prudente, que vai levar pra casa o primeiro modelo que a gente mostrou aquela roupa feminina. E a Michele Simão de Tajobi, olha que legal, um beijo pra Tajobi, vai levar a camisa masculina. Parabéns, a produção entra em contato, terminando o programa e vai mandar pra vocês os looks, tá? Continue participando com a gente. Ângela, vamos continuar mostrando tudo que é novidade, tudo que é tendência, tudo que tá na moda pra gente usar, não errando. Lembrando também, Gisele, que a dromo não é só confecção. A dromo é tecidos, cama, mesa e banho, decoração. E a gente tem também o nosso estilista, né, o Gerson Brito. Opa, com certeza. Fazem as nossas roupas de festas, tá bom? E que está todas as segundas-feiras aqui com a gente desenhando, falando de moda, né? Vamos ver mais um look que pode entrar. Olha, a gente começou, né, falando do jeans, mais uma peça jeans. É uma peça fundamental. A Fernanda, ela está usando uma blusa de malha, canelada, né, em tom vermelho, com um casaqueta jeans. E a saia, um detalhe, assim, bem moderno, é um cosalco em pregas, né? Um look bem elegante, para as jovens que estão aí aproveitando. É pintura nudinhos, Ângela, esses detalhes? Não, esse não é pintura. Não é pintura. Lindo. Lindo, né? Adorei. A saia de cosalco, eu gosto muito da saia de cosaltas, porque modela o corpo. Ela modela o corpo, né? Adoro. Está bem jovial. Chiquérrima, adorei. Uh, muito legal o look que a gente vai ver agora. Pode entrar. Isso. O Vitor, ele está usando uma calça de sarja, esporte fina, né, com uma gola polo listrada. Fica bem, assim, elegante, né? Se ele pôr esse look com sapato, fica social. E se ele está com o tênis, ele fica no esporte. E está jogando a jaqueta também, sarja masculina, que fica muito elegante. Adorei. As listras que estão usando bastante. Isso. Tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente sempre fala de moda, né? Sextas, feiras, as semanas. Bem alta, né? A listra, o chacrês, né? Muito, muito. Adorei. Mas o modelo, por favor. A Amanda está com uma jaqueta jeans que não é couro, viu, Gisele? Essa jaqueta é uma imitação de couro que está bem alta. Uma calça, ela vê, uma calça bem justinha, skin, né? E a blusa que tem um detalhe em paetê, né? Uma blusa bem elegante, que ficou assim, bem assim, moderna mesmo. Mas ela pode estar jogando também, uma camisetinha básica. Abre um pouquinho a jaqueta, a Amanda. Pode estar usando essa jaquetinha também com uma sainha, né? Que linda a camisa embaixo, a camiseta. Muito linda mesmo. Nossa, muito linda no detalhe, né? Em paetê. Adorei. Muito elegante. Um look despojado. Gostei. Tem mais para os homens, pode entrar. Isso. O Paulo está usando um moletom. Porque o moletom, você sabe que ele é essencial nessa estação, né? Outra peça que a gente tem que ter. Uma peça fundamental no guarda-roupa dos jovens, né? E está com uma calça básica, né? Um jeans tradicional. E usando uma camiseta básica também, em tom vermelho. Mas ele pode estar também trocando os tons, né? Usando em preto, em verde, jogando um cachecol. Então, é umas peças, assim, básicas também, no guarda-roupa. Numeração, Angela, que eu vou encontrar na Adroma. Então, a Adroma está trabalhando com a numeração. Desde o 36 vai até o 56. 56 é até os fortinhos. Do mais magrinhos aos mais fortinhos. Deixa eu passar o telefone para você obter mais informações. 18, Presidente Prudente, 3221-5545-Josefos, 420, aqui no centro da cidade. É só ir e conferir e levar para casa os meninos mais lindos. É isso aí. E a Adroma agradece, né? Imagina, a gente que agradece. O Superútil, a Band, em nome do nosso gerente, do David também. E de toda a equipe, a gente agradece você, Gisele, e a toda a produção. A gente que agradece pela parceria. Volte mais vezes. Ah, com certeza. Eu vou para o intervalo. É bem rapidinho. Daqui a pouquinho, os primeiros passos da lambada, viu? Não sai daí que eu já volto. É bem rapidinho. 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 E aí